No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui uma análise desse microfone da Drust, o NEPA Microfone PC Laptop. Microfone aqui bacana, tem a expectativa de ser um microfone gamer e é isso que a gente vai verificar aqui no vídeo de hoje. Na verdade é unboxing, primeiras impressões aqui da construção do microfone e depois a gente vai fazer alguns testes para verificar se é tudo isso mesmo. Então está aqui o nosso microfone, ele é a versão game, microfone GXT239 e tem aqui algumas especificações. Então a frequência dele tem um range de 50 a 10.000 Hz, tem um conector de 3.5, o P2, para conectar. Inclusive eu comprei ele para fazer o teste no meu MacBook, mas não deu certo, então vou fazer o teste de uma outra maneira. Em outros vídeos a gente vai fazer o teste dele aqui, tanto no meu tablet quanto também em outros lugares para a gente poder testar e se vale a pena ou não. Está aqui a construção dele, então essa é a caixa. Na caixa tem algumas especificações falando que ele tem 3 anos de garantia, fala que ele é flexível, tem um botão de mute e o cabo que vem nele é de 1,7m. Então vamos abrir aqui a caixinha, fazer aqui o unboxing. Já tem outros vídeos aqui no canal, shorts de unboxing, mas aqui agora é um vídeo completo mostrando as impressões e mostrando um pouquinho aí desse microfone da Drust. Vamos abrir aqui, então deixa eu abrir aqui a caixinha. Tem mais nada na caixa, caixa absolutamente aqui vazia, então vou deixar ela aqui no cantinho. E está aqui o nosso microfone, o microfone ele vem com uma etiquetinha, cadê aqui a câmera? GXT, tenho um pouquinho de dificuldade de falar isso, mas deu certo. Tem um manualzinho aqui de uso, um manualzinho básico de uso da Drust. Estão mostrando aqui algumas questões de tomar cuidado, caso de defeito devolvo o produto e etc. E está aqui o nosso microfone. Então vamos abrir ele aqui, tem bastante cabo aqui. Vou tentar com isso aqui solto porque eu já tinha aberto lá, numa outra ocasião. Então está aqui o nosso microfone. Vamos abrir aqui, então. Este daqui é o nosso microfone da Drust. Ele tem o... ele é maleável, né? Então ele tem esse cabinho maleável. Vou fazer alguns vídeos aí à parte para vocês poderem ver o microfone. Aqui o próprio microfone. Deixa eu ver se está focando o próprio microfone. Ele tem aqui esses conectores, conectores, né? Eu tenho assim, a experiência que eu tenho com o microfone que tem essa questão de flexibilidade é que com o tempo ele acaba danificando ou dando mau contato. Mas vamos ver aqui como que é esse microfone da Drust. Parece ter uma construção bem bacana. Na parte de baixo nós temos aqui alguns pezinhos, né? Que mostra aí o cuidado da fabricante na hora de fabricar o equipamento. Tem um cabo razoavelmente grande, um cabo aí de 1,7m. E temos aqui um botãozinho aqui no meinho, botãozinho de multi. Então quando ele está para baixo muito provavelmente ele está mudo e para cima ele está aí funcionando. Isso daqui é bem bacana, principalmente quando você precisa falar alguma coisa. E depois a gente vai fazer alguns vídeos aqui mostrando um pouquinho da qualidade sonora desse microfone. E se vocês quiserem outros vídeos, talvez um vídeo de comparação entre esse microfone e o outro que nós fizemos unboxing aqui recentemente no canal, não esquece de deixar aí nos comentários. E também se inscreve no canal porque sempre tem novidades. Então se você, para acompanhar a análise desse microfone, de outros produtos, sempre dá uma olhadinha aqui no canal que a gente gosta de trazer as novidades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima.